Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste quarta-feira de cinzas, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomédia Felício Isso mesmo, eu aqui e você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo! Feliz ano novo pra você! Hã? Feliz ano novo! O ano começa agora, depois do Carnaval Feliz ano novo, Lamonê! Feliz ano novo! Feliz ano novo, diretor! Feliz ano novo você de cá! Diz que o ano começa só depois do Carnaval, ué! Ah, então começou o ano, quarta-feira, 14 de fevereiro, é, é! Começou só agora, vai nessa! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera, que está em algum lugar essa câmera aí Essa é do Pico da Bituruna? É, né? Essa é do Pico da Bituruna, mostrando aí a região da Avenida Minas Gerais É bem o coração ali de Governador Veladares, né? A rede bancária fica ali, parte da hotelaria, a parte central do comércio tá ali, é a Minas Gerais GV, tem também imagens ao vivo da câmera, que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 Com fluxo mais intenso agora, ó! E da agora pra tarde vai só aumentando, né? O turma tá voltando pra casa, né? Go home, go home! Aí, Bituruna, tá aí a Pedra Negra! Temperatura pode chegar a 36 graus! Não, hoje já amanheceu quente, viu? Amanheceu quente! Umidade relativa do avaria entre 53 e 100% Viva Governador Veladares, o Leste e o Nordeste, Minas! Vem comigo, porque tem informação no Ayubalaio, tá cheio, ó!